Oi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Quem é novo aqui nesse canal, me apresenta, sou Angela Sano e eu sou mestiça de peruana, por isso que esse aqui é meu espanhol misturado com português, mas eu tento fazer o meu melhor. Se tiver errada, me corrija, eu adoro aprender. Então, quanto mais vocês me corrigirem, quanto mais vocês me corrigirem, melhor eu vou estar falando, tá bom? E o vídeo de hoje tá escrito aqui na descrição que vai ser vídeo de decoração aqui em casa. Bom, decoração assim drástica, drástica, não vai ser, mas eu vou mostrar como que tá agora. A minha entrada é assim, temos a porta aqui, tem um matinho que ontem o Diego veio pegando, falou, mamãe, coloca na porta. Então tá ali, ele que quis, desse lado é assim. Essas duas estantes aqui que eu tenho, a gente já comprou na loja de usados. Olha aqui, tem um viaginho. Aqui eu coloco os guarda-chuva e, bom, a gente comprou temporariamente porque aqui era um buraco vazio. A gente comprou esses dois, por isso que ele já tá bem acabadinho, mas não sei se eu pinto ele, se a gente comprou outro novo, mas por enquanto está aí. A minha decoração, desde ano passado, ele tá mais ou menos assim, simples. Esses pinhos aqui, sempre que vou no parque, eu venho pegando, porque acho tão bonito ele e se deixar ali, os carros passam por cima e acaba quebrando. Então, os que tão bonitinhos eu trago pra casa. Essa aqui é a minha plantinha da Santa Bárbara. Esse daqui é um aparelhinho que solta cheirinho, toda vez que a pessoa passa na frente. Esse negocinho aqui é do porta vela que fala? É da loja Ikea. E essas plantinhas daqui, essas flores aqui, é da loja Tyson. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui quase não mudou nada Apenas acrescentei mais coisas E tirei só aquele garrafinha Da Torre Efeu A Torre de Paris E troquei a velhinha por uma velhinha rosa Coloquei esse vasinho aqui Que eu mostrei nas comprinhas da Dyson Que ele é muito bonitinho É pequenino assim, já vem grudado no vaso E coloquei esse difusor Difusor aqui Também tem essa cor bonitinha Rosa pastel E a entrada vai ficar assim Ah, fala aí, dê um pouquinho de cor Eu adorei Bom, e o banheiro está assim Atualmente Essa daqui é a arte que eu fiz Alguns anos atrás E ainda não pintei a porta Eu tentei grudar Aqueles adesivos da Dyson E olha o que aconteceu Na hora que arranquei Saiu até a tinta Preciso pintar aqui Mas ignorem isso O banheiro está assim Com o tapetinho da Dyson Que não sei se é um gatinho Se é um cachorrinho Tem guarda algumas coisas de De higiene aqui Tem para guardar papel higiênico Lixinho E desse lado aqui Que eu Eu coloco as minhas plantinhas Esses cactos aqui Aí fica longe da alcance das crianças Daí tem a minha Santa Bárbara Eu falei errado Essa plantinha aqui É a plantinha Santa Bárbara E a outra que está lá É a espada de São Jorge Está assim Esse quadrinho aqui Acho que se não me engano Já vem assim Está desbotado Essa velhinha aqui Às vezes eu acendo Por isso que já está assim Que é lá do Da Niteri E aqui atrás Eu guardo Esse espote aqui de Para limpar De limpeza E aqui tem o negocinho De limpar o banheiro Sendo que desse lado Também tem essa sacola Pendurada Nesse ferro aqui Aqui em cima Também guardo coisa E aqui eu guardo também Alguns absorventes aqui E ele está de Natal ainda Então vou trocar ele também Esses livrinhos aqui Eu guardei sacolas Que eu guardo sacolinhas aqui Para depois trocar Aqui do lixinho Esse aqui Eu guardei alguns absorventes aqui E Umas coisinhas De menina E ele vai ficar assim Bom O banheiro ficou assim Com o tapetinho rosa Da Nitori Aí coloquei o quadrinho Que estava ali Do outro lado Coloquei aqui Coloquei a caixinha A caixinha Não Nessa sacolinha aqui Que é muito bonitinha E para cá Oi Mica A Mica já voltou Já Aqui A florzinha As caixinhas A velhinha E eu tenho outra velhinha aqui Eu ia deixar ele Para cá Mas daí não dá para ver Aqui o coração E eu quero que Dê para ver o coração Então ele vai ficar assim Ai meu Deus E ali está Os meus cactos E ficou assim Bom gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo No começo do vídeo Vocês me viram de cabelo comprido Mas agora já estou com o cabelo curto Porque no meio do vídeo Porque no meio do vídeo me deu a doida E quis cortar meu cabelo E estamos assim Mas é isso gente Só arrumei a entrada E o banheiro Só porque não me deu mais tempo Mas o resultado eu gostei Porque o toque rosa já deu um pouquinho Já deu uma alegrada E acho que ficou bom As crianças gostaram também E da próxima vez Vou gravar a sala Que vou trocar a cortina Vou trocar as capas da almofada Quero trocar as fotos do quadro Porque lá é tudo branco e preto O quadro Para ver se dá uma alegrada E queria mudar algumas coisas Aqui também do quarto Queria trocar as coisas de lugar Então vocês vão acompanhar aí também Então quem gostou Clique em gostei Para me ajudar Se inscreva no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau